Ana, Ana, Ana Evarito, onde? Este bom som Fifth Love Evarito, Melody Clássicos Não consigo respirar Estou a sufocar Não consigo falar Estou a gaguejar Sufoco o gaguejo Não é por cornavilho, não Sufoco o gaguejo É por causa do teu modelo, amor Sufoco o gaguejo Não é por cornavilho, não Sufoco o gaguejo É por causa do teu modelo, amor Amor, tu não podes te preocupar Para o nosso caso, Deus vai abençoar Esqueço disso, nós vamos tarraxar Bota o rime e cheio de maracame aqui no rio E se eu te ver, eu te viro Eu sei que vais me formatar Vamos brincar como de sempre Vamos fazer amor como de sempre Não sou o que dizem por aí O destino não se foge não Vamos nos beijar como de sempre Eu quero que ela abraça como de sempre Não tem como A gente se ama 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 Me combina Me combina Me deixa louco Do jeito que me tocas Me convida Toca teu corpo Um jeito que fascina Me combina Me deixou Do jeito que me tocas, me convida, toca teu corpo Um jeito que fascina, me combina, me deixa louco Do jeito que me tocas, me convida, toca teu corpo Um jeito que fascina, me combina, me deixa louco Do jeito que me tocas, me convida, toca teu corpo Um jeito que fascina, me combina, me deixa louco Do jeito que me tocas, me convida, toca teu corpo Um jeito que fascina, me combina, me deixa louco